E aí galera, beleza? Aqui é o SeuFakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft Tô brincando, não é Minecraft? Hoje eu tô aqui com um joguinho diferente Esse daqui é o Teardown Um jogo muito bacana aí que é um jogo novo, eu acho E que, mano, tem muita coisa da hora Eu tô aqui, mano, já enfiei um monte de mod Já coloquei mapa, mod... E só, por enquanto E bom, galera, basicamente Esse daqui é um jogo que... Eu não sei, na verdade Eu não joguei o modo história dele E se vocês gostarem aí, quiserem Eu posso trazer o modo história Mas eu acho maneiro jogar os mapas e os mods desse jogo, velho Como vocês estão vendo aqui Eu tô numa vila do Minecraft Aqui no Teardown E, basicamente, eu tenho várias e várias armas aqui Que eu baixei, que eu posso usar E, mano, aqui a física é 100% realista Apesar do jogo ser no estilo de Minecraft Ó, vou mostrar pra vocês É tudo pixel Ó, vocês podem ver aqui, ó Ele vai quebrando tudo em pixel E, basicamente, é isso, mano Eu não sei, na verdade, se é um jogo só de destruir Eu sei que você tem umas paradas aqui, ó Do próprio jogo Isso daqui, essas armas, é tudo mod, mano Mas, ó, tem extintor de incêndio Tem arma de... De... De tacar fogo também Tem aqui, ó, spray pra você dar aquela pichada maneira, ó Vamos fazer aqui um desenho Pera aí, deixa eu fazer um desenho aqui de uma banana Ó a banana Ó a banana Ah, moleque Banana E tem várias armas aqui também, mano Tem várias outras paradas aqui Eu já baixei um monte de arma, como eu falei Ahn... Primeiro eu queria mostrar pra vocês as armas que normalmente tem Ó, aqui eu baixei o bagulho aqui de fogo, ó Basicamente você pode tacar fogo em tudo que é de madeira, ó Na pedra não funciona, porque é pedra, né, mano Não dá pra tacar fogo em pedra, eu acho Então... Ai, meu Deus Calma aí Não era pra pegar tanto fogo Cadê o extintor? E aqui o extintor de incêndio Apaga Apaga Meu Deus, tá pegando fogo tudo, cara Não, 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 não Beleza, beleza Beleza Salvei Salvei a árvore Nossa, tá interassa Tá interassa, família Não aconteceu nada Deixa eu ver uma coisa, ó Se eu quebrar aqui, ó Ah! Árvore caindo Aí, ó, tá vendo? Tudo tem física aqui no jogo Meu Deus, a árvore vai cair Não, beleza Ela parou aqui Enfim, tudo tem física nesse jogo E eu vou testar algumas coisas aqui hoje nesse mapa de Minecraft Deixa eu resetar aqui tudo E vamos fazer aí alguns testes Primeiro nós vamos dar uma explorada aqui, mano Aqui tem um ferreiro Beleza, dá pra abrir a porta aqui Beleza, tal Tem o baú A gente já pode abrir aqui o baú, ó Como vocês podem ver Acho que tem carvão e ferro Eu acho que é ferro isso daqui Deixa eu ver, será que eu consigo pegar? Ó, peguei o carvão Beleza Deixa eu colocar aqui Eu quero esse minério Ah, moleque Acho que é ferro, mano Tá com cor de bronze, tá ligado? Mas eu acho que é ferro Deixa eu ver se dá pra quebrar Não dá pra quebrar Quebrei a mesinha Não, mesinha Vai, mesinha Vai, mesinha Transformei em pó a mesinha Virou pó É isso aí Tá, beleza Resetei de novo aqui Eu fico quebrando as coisas Eu não quero quebrar, mano Ah, vamos ver o que mais tem aqui Tem todas as casinhas das novas vilas, né, mano Olha isso que bonitinho A caminha Quebra a caminha Quebra a caminha Vamos testar aqui Eu tenho algumas armas que eu baixei, né Todas essas armas aqui, ó Diferentonas Eu baixei Não tem no próprio jogo Essa shotgun Isso daqui eu acho que é um lança-míssel Uma AK-47 Que na verdade é uma pistola Eu não sei Eu acho que bugou Eu tenho uma dual bereta também Que tá totalmente bugada Uma Desert Eagle Um lança-míssel Ah, tem uma ALP aqui também Que na minha mão é uma pistola Mas dá pra mirar aqui, ó Blau Olha, moleque Olha a bala que eu dei na árvore, mano Ó Ó Blau Deixa eu ver Tem um extintor Tem um extintor Tem uma arma aqui de gravidade Que não tá funcionando também Tem essa arma aqui Que é pra mexer nas físicas Deixa eu tentar aqui Usar essa arma Eu preciso primeiro quebrar essa árvore Quebra a árvore Quebra 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 Não Tchau Árvore Foi pro espaço Eu não sei muito o que que tem aqui É uma vila normal do Minecraft Feito em outro jogo É basicamente isso Beleza Tá, deixa eu quebrar essa cerca aqui Que eu fiquei preso dentro de uma casa Beleza Olha isso Tem até o sininho 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 Mas Eu tenho essa arma aqui Que basicamente É um laser Esse daqui eu achei a melhor arma O melhor mod que eu baixei Esse daqui é um laser E ele vai Cortando qualquer coisa Que passe Na minha mira Nossa Essa arma aqui Ela é a melhor que tem É mais da hora Pra ficar brincando Vou tentar arrancar O sino Não, não, não Vou arrancar tudo Eu vou arrancar essa estrutura De madeira aqui também Quebra aqui Quebra aqui Foi Foi Ó o sininho Vou me empurrar aqui Ah, eu não consigo empurrar Eita, eu consegui empurrar Nossa Eu quebrei o chão Quebrei tudo, mano Ó, o problema desse jogo É que ele Você não pode, tipo Fazer muita coisa Tá ligado? Você não pode sair destruindo tudo Porque senão começa a travar Pra caramba Eu tô aqui com um míssel teleguiado Ó, vou mostrar pra vocês Eu acho que um só É tranquilo Nossa senhora Tá, vou mandar outro Tá, beleza Beleza, beleza Aham, aham Tranquilo Tranquilo Nada aconteceu Não dá nem pra perceber Que passou um míssel aqui, né Tá, é Deixa eu testar aqui as outras armas Ah, isso daqui Mano, isso daqui é a única coisa Que eu não posso mexer Eu acho que se eu fizer Se eu mexer com isso daqui Em vídeo Com essa TNT Eu acho que para de gravar Porque, mano É muito pesada A explosão dessa TNT Eu não sei porquê Mas é É simplesmente O item mais pesado Eu tenho que tomar muito cuidado Que eu sei que se eu bater Em qualquer coisinha Isso daqui já explode, mano Então A gente vai passando aqui Eu vou tentar explodir ela Longe de tudo Pra não dar merda Beleza Agora eu pego aqui A minha pistolinha E Blau Tá, é Longe de tudo Dá pra mostrar ela Tranquilona Mano, olha A explosão Dessa TNT, rapaz Tá, eu sei que vocês estão curiosos Então eu vou Eu vou tentar Utilizar ela aqui No meio de tudo, velho Eu vou Eu vou dar um tiro ali nela Pra ela explodir E aí vocês vão ver, mano Mas, ó Prepara que o vídeo Vai começar a travar agora, mano Ó, vou atirar nessa TNT E seja o que Deus quiser, ó Travou o PC Nossa, ficou em slow motion Nossa, o jogo Tá em câmera lenta, velho Olha isso O jogo Mano, tá muito travado Meu Deus, cara Não é possível Tá travando muito O problema é que, tipo assim Se eu esperar um pouquinho, ó Aê, destravou já Tá vendo? É só a hora da explosão Eu não sei porquê Eu juro que eu não sei Mas, mano Esse jogo é muito, muito, muito da hora Eu espero de verdade Que vocês gostem desse jogo Porque tem muito mapa Tipo Tem mapa de cortar cabelo Só pra você ter ideia Tem mapa de cortar cabelo Tem mapa de De matar seres humanos Tá ligado? Então, mano Esse jogo é muito, muito, muito louco Porque você pode simplesmente colocar mod E fazer qualquer coisa com ele Vamos tentar aqui Utilizar algumas armas especiais Que eu baixei Uma delas é uma estrela ninja Com explosivo É uma estrela explosiva o nome Ó, vamos jogá-la aqui, ó Blau Ah Pô, eu achei que ia ser bem maior, véi Vamos tentar fazer uma outra entrada aqui nessa casa Nossa Beleza, beleza Aham, aham Tranquilão Tranquilão Meu Deus, pegou fogo Meu Deus, pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Ah Joga negócio Ó o bombeiro Ó o bombeiro Bombeiro Acho que eu salvei o dia Salvei Tá, eu vou continuar abrindo aqui De shotgun Beleza Beleza Tranquilão Tranquilão Beleza Beleza Ficou bom Ficou bom É uma ótima entrada É um jeito diferente de entrar em casa Mas é um jeito estiloso também Beleza Tá aí, ó Essa daqui, então É a nossa entrada alternativa Pra essa casinha Eu gostei Eu gostei Mano, na real É o que eu acho que eu fiz cagada, galera Eu tô achando que eu fiz um pequeno buraco na casa Então Eu vou tampar Pronto Agora tá perfeito, mano Agora tá perfeito, mano Tá, vamos ver o que mais a gente pode fazer Mano, será que dá pra eu Será que dá pra eu pegar uma casa inteira, velho? Pera aí Ahn Deixa eu ver uma coisa, ó Com a arma aqui de física, ó Não dá pra tirar a casa É, eu vou ter que Nossa, eu teria que cortar ela por baixo, mano Nossa, isso seria muito rolê Tá, eu queria pegar uma casinha pequena, velho Pra gente fazer esse teste Pra ver se realmente eu conseguiria arrancar uma casa, velho Pera aí, deixa eu resetar o mapa Que já tá uma beleza, né Ahn O problema é que eu vou ter que cortar ela por baixo, mano Vai dar muito trabalho isso Ou não Ou não, pera aí Tá, vai demorar muito tempo Mas eu vou fazer isso, velho Eu vou cortar a casa E tentar mover ela de lugar Eu vou colocar a casa em outro lugar, galera Vou levar, vou fazer a minha mudança Nosso problema é que Você vai quebrando, ó Você vai passando o laser O laser vai passando no chão Vai cortando o chão inteiro Nossa Caraca, velho Já, mano Já tirou uma boa parte aqui, hein, fi Mano, esse laser é muito potente, velho Como eu disse, tem vários outros mapas, mano Tem mapa de cabeleireiro Você pode fazer o cabelo das pessoas Das pessoas não, né Dos bonequinhos com laser, tá ligado? Com laser, com sei lá, velho Metralhadora Com granada Com estrela ninja Então, deixa bastante like nesse vídeo, velho Sério, deixa bastante like Porque esse joguinho é muito, muito irado, velho Nossa senhora Tomara que vocês gostem pra eu poder trazer mais Porque eu comprei esse jogo E eu, mano, eu nem gravei ainda E já faz uns três dias que eu tô com o jogo Só jogando, tá ligado? Só me divertindo aqui Fico o dia inteiro destruindo coisa Tá acabando, tá acabando Vamos, vamos Vai Falta pouco Falta pouco Falta pouco Que? Mano A casa tá suspensa A casa A casa tá voando, galera É a casa do Harry Potter Mano, o que que tá segurando essa casa, velho? Não é possível Mano Aê Caiu Eu vi que caiu Nossa, mentira Mentira Que isso vai dar certo Travou meu jogo Por que que eu fui jogar casa, mano? Mano Olha isso Ficou mal de dar casa aqui no chão, velho Deixa eu entrar aqui na minha casa Aham Aqui é a portinha do cachorro, tá? Pra quem não entendeu Bom dia, amor Traz aqui um cachorro quente pra mim comer Que eu já tô com fome Mano, a minha cama quebrou inteira Deixa eu fazer um teste O que que será que acontece se eu pegar e jogar? Nossa, travou tudo Travou tudo Que isso? Mano, tá travando Tá travando tudo Tá travando tudo Eu acho que Eu acho que É, galera Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui mesmo Mano Ela não para Ela bateu na casa lá do fundo Na igrejinha Igrejinha, não O problema desse jogo é que como ele mexe com física realista São muitos cálculos, tá ligado? Que o meu processador ou minha placa de vídeo Tem que ficar fazendo Pra ver exatamente onde vai parar cada coisa e tal Ó, vocês podem ver que já já vai dar uma normalizada Ou não Mano, tá muito, muito, muito em câmera lenta, velho Olha isso, mano Nossa Agora que eu vi Agora que eu vi o negócio, velho Amassou a igrejinha Aí, ó Pronto, arrumou Agora já tá sem lag Mas Se eu ficar indo ali pra cima da casa Como os bloquinhos pixel voltam a se mexer? Enfim, como eles voltam a se mexer É capaz de largar, tá ligado? Deixa eu ver É, não Acho que não Acho que tá tranquilo Para, pixel Meu Deus, ele tá debaixo do chão É o pixel maluco Não Pixel Perdi o pixel Bom, galera Mas o vídeo eu acho que foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí se vocês querem que eu jogue o modo campanha desse jogo O modo história dele Pra ser sincero Eu acho que é mais legal se a gente ficar nos mods e nos mapas Eu posso testar aí Igual eu falei O mapa lá de destruir pessoa Eu posso testar o mapa de cortar cabelo Comentem aí o que vocês querem Se vocês já viram algum vídeo de Teardown Me dê ideias aí Me dê dicas desse jogo, beleza? E é basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo junto Valeu, até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau